Por muitos, o Madara é considerado o personagem mais apelão do universo de Naruto, e eu quis tirar essa prova. Hoje, a cada partida que eu vencer no Naruto Storm Connections, o Madara vai evoluir, saindo do mais fraco até o Madara mais poderoso. Já aqui no menu da Batalha Online, eu posso escolher entre ser a beleza do Deidara e a beleza do Sasori. E bom, com certeza eu vou estar escolhendo a beleza do Sasori. Até porque, na minha opinião, cara, é bem melhor ser o Sasori do que ser o Deidara. Então, beleza, estamos com a beleza eterna. Rapaziada, pra começar o vídeo da melhor forma, eu vou jogar contra um General Jonin, que é muitos ranks acima do meu. Mas eu já estou aqui com o Madara, o Indra e o Sasuke. Vai ser o primeiro time que eu vou estar jogando. Eu estou com o primeiro Madara do jogo. Eu escolhi o Indra e o Sasuke, por quê? Porque o Madara é a reencarnação do Indra e o Sasuke também. Então, acho que é um time que acaba combinando bastante, né, galera? Dá pra... Opa, quem sabia que esse Sasuke ia me pegar aqui, né? Opa, calma. Tem que tomar muito cuidado, galera, porque o Kawaki é muito apelão, né? Oh, não poderia ter tomado esse assistidor, hein, galera? Ai, tá. Salva nós aí, Indra. Boa, o Indra salvou nós e eu não precisei gastar a Kaminari, galera. Opa, ih. Ah, agora... Tá, galera, vamos. Beleza, agora dá pra dar, hein? Vamos. Ai, não conseguiu pegar. Nossa, mas eu estou tomando um pinhão aqui, galera, desse cara, mano. É muito apelão, Kawaki, eu não consegui jogar ainda, velho. Opa, vamos lá, Sasuke. Beleza. Tá, agora ele está sem Kaminari, galera. Agora é o... Ah! O Bola de Fogo salvou ele. Tá, dá pra dar ele, dá pra dar ele, galera. Vamos lá. Beleza, já segura aqui. Vamos lá, Sasuke vai ficar spamando isso, velho. Beleza, ele... Ah, ele vai ficar spamando ali junto, galera. É uma impressão minha, velho. Vamos. Beleza, estou conseguindo bater bastante. Vamos. Beleza. Vai. Ah! Beleza, quase pegou aqui esse... Beleza, Sasuke salvou nós, galera. Vamos, vamos. Dá pra bater aqui bastante. Beleza. Vamos. Beleza, vamos continuar batendo aqui, galera. Vamos. Voltou a substituição dele. Então tem que tomar muito cuidado. Vai. Usa isso daqui. Opa. Agora vai. Ah, esse daí ele está usando aqui e volta, galera. Opa, não vi isso vindo. Ah, aqui eu não vou cair, né, parceira? Opa. Ai. Tomar muito cuidado. Vamos. Beleza. Vamos lá, galera. Dá pra bater aqui um pouco mais. Vamos bater aqui um pouco mais. Vamos virar o Sasuke. E ele vai ter que substituir. Beleza, eu fiz isso pra ele substituir, galera. Vamos lá. Beleza. Opa. Ele vai vir na volta e... Agora pega. Ah, ele vai ficar spamando esse Estidore, né? Opa. Beleza. Vamos. Vamos, galera. Beleza. Ah, ele spamou. Ele vai ficar spamando esse Estidore, galera. Nossa, olha isso. Ele vai ficar spamando esse Estidore. Beleza. Vamos. Beleza. Ganhei o round aqui com o Sasuke, galera. Ufa. Olha como a minha vida ficou, cara. Ele tá spamando bastante Estidore, velho. Então usa isso. Ih. Puxa agora. Vamos. Vamos. Beleza. Salva nós aí, Sasuke. Ah, que isso, Sasuke. Vamos. Beleza, galera. Uh, não era pra fazer isso. Ah, eu não consegui escapar desse Estidore aqui, que ele é indefensável, né? Vamos. Achei certinho aqui, galera. Vamos. Beleza. Oi. Vamos. Salva nós aí. Boa, Sasuke. Beleza. Opa. Tá, galera. Agora aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Salva nós, Indra. Beleza, Sasuke. Tamo bem, galera. Vamos lá. Tamo bem. Beleza. Protege. Ele vai ficar spamando esse daqui. Opa. Joga o Katon aqui. Boa. Peguei esse Katon. Ele tá sem substituição. Vamos lá, que ele tá sem substituição, galera. Tá, agora ele tá com substituição. Tô ficando lá muito cuidado. Vamos. Beleza. Ele tá sem substituição, galera. Vamos. E ganhamos a primeira. Ah, boa. Eu fiquei quieto aqui. Concentrei. Consegui ganhar aqui no General Jhonina a primeira, cara. Pô, muito... Batalha muito brava, galera. Eu fiquei quieto aqui. Eu concentrei. Mais aula, aula. Ufa. Consegui jogar certinho. Que alegria, cara. Que alegria. O Madara evoluiu e chegamos agora com o Madara da Guerra Ninja. Quando ele acaba de chegar na Guerra Ninja. E o time dele não poderia ser outro do que o Obito. Então vamos lá, então. Madara e Obito, né? E bora lá, galera. Vamos lá, que eu não sou muito bom jogando só com suporte. Mas ele também tá só com suporte. Então talvez dê pra dar, galera. O que ele tá fazendo? Ah, entendi. Vai. Rush aqui. Eita. Não deu muito certo o que eu tentei fazer, não. Beleza. Vai. Ah, galera. Ah, errando desse jeito aqui. Aí que incomplica, né, mano? Vamos. Beleza. Salva nós aí. Boa. Beleza. Usa isso. Tá, eu tô sem troca, galera. Tá, agora eu tô com troca. Tá, agora que eu tô com troca dá pra rushar, galera. Vamos. Ai. Beleza. Oxi, o Naruto tava batendo. Galera, o Naruto é tão apelão, mano. Esse é bizarro. Beleza. Vamos lá. Não, aí não vai pegar não, né, parceira? Aí se você pegar aí também seria sacanagem, né, mano? Vamos. Beleza. Opa. Vamos lá, galera. Tá, eu acho que eu tô acertando ele aqui. Vira uma dada um pouco. E vamos. Vou usar o completo. E salva nós aí. Boa. Joguei certinho, galera. Boa. Joguei certinho, galera. Ah, e aqui eu pulei, mas não deu tempo. É muito rápido esse ninjutsu. Ah, agora ele vai tentar ficar soltando isso. Vamos, no Katon. Ah, eu tomei outro desse, galera. Eu ia ficar spamando isso, né? Eu acho que vai, né? Eu acho não. Eu tenho certeza que ele ia ficar spamando isso, galera. Ah, eu acho que meu jogo vai crashar, mano. Se eu for banido, eu vou ficar triste, tá? Se eu for banido, eu vou ficar muito triste. Vamos ver, galera. Vamos ver se eu fui banido ou não. Vamos ver, vamos ver. Ha, 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 ha. Ah, esse jogo me deixa maluco, galera. Esse jogo me deixa maluco. Galera, eu achei aqui uma partida. E o bom que deu pra eu arrumar o time, né? Porque eu tô com o Madara do início da guerra. E eu tava com aquele Toby upadão, né? Mas agora eu tô com o time certinho aqui, que é o Madara do começo da guerra. Junto com o Toby do começo da guerra. E o Kabuki invocou ele, né? Cara, esse cara aí, mano. Eu já joguei com ele várias vezes. Toda vez que ele vai perder a partida, crasha o jogo dele. Fica vendo, rapaziada. Fica vendo, mano. Esse cara aqui eu já até conheço, galera. Opa. Eu já até conheço esse cara aqui, mano. Beleza. Vamos lá. Tô com um negócio de força aqui. Beleza. Ai. Nossa, será que ele vai encaixar o infinito aqui? Ah, claro que vai tentar encaixar o infinito, né, galera? Vamos. Vamos. Boa. Tá, vamos lá. Beleza. Vamos. Boa. Deu completo, galera. Caraca, com bem bem, mano. Ó o tanto de acerto. Agora vamos lá. Aí você não vai acertar, né, parceira? Aqui você não vai acertar, né, parceira? Vamos. Boa. Boa. Consegui pegar aqui o Lee. Ai. Aqui ele vai usar o infinito, né? Então já joga esse daqui nele. Usei sem querer esse daqui, galera. Eu não queria fazer isso. Ah, eu não vou tomar isso, né, mano? Vamos. Beleza. Vamos. Tá, galera. Deu pra dar. Ele deu pra dar nesse primeiro round, mano. Agora fica vendo. Quando ele tiver com pouca vida no segundo round, eu tenho que finalizar ali no ultimate. Senão não funciona, galera. Senão... Se não for no ultimate, galera, esse cara aqui, mano... A partir da... Nossa, tomei esse ultimate. A partir da cracha, mano. Eu não sei qual é o glitch que ele usa, mas ele usa alguma coisa. Beleza. Vamos lá. Não. Nossa, galera. Quase tomei aqui o ultimate de bobo, mano. Então vamos lá, que eu tenho que... Vamos, que eu vou ter que arrancar... Opa. Vou ter que arrancar o máximo de vida dele aqui, galera. Vamos. Ai, tomei outro ultimate. Ai. Tá, eu vou ter que tomar cuidado, galera. Dá pra ganhar, mas tem que voltar meu... Meu justo de troca. Se não voltar, não dá pra ganhar, não. Beleza. Ah, olha pra quem eu perdi. O suporte do Naruto, cara. Beleza. Vamos. Só pegou no veneno. Vamos. Ah, olha esse... Ah, eu apertei aqui. Eu vi que não encaixou o... O cauta e eu apertei e não foi, galera. Eu não posso ficar tomando esses ultimate, não, velho. Olha isso. Eu não posso ficar tomando esses golpe aqui, não, velho. Vamos. Vamos. Beleza. Ele me forçou a usar, galera. Beleza. Vamos. Beleza. Ah, que manjado, cara. Ah, mano, eu perdi só pro cara que usou 3 ultimate. Eu vou pedir uma revanche, galera. Eu vou pedir uma revanche. Não, não, não. Que manjado, cara. Nossa, eu tomei 3 de boba ainda, velho. Não, eu vou pedir uma revanche, galera. Eu vou pedir uma revanche. Ele aceitou a revanche, galera. Tá, se eu perder duas vezes vai ficar feio, mano. Se eu perder duas vezes vai ficar feio. Ó, vou chegar soltando isso. Usando meu negócio de força. E boa. Tá, galera? Vamos. Vamos. Opa. Nossa, esse Rasen ainda me pegou no final, mano. Beleza. Ele vai ficar spamando um ninjutsu, mano. Opa, sorte que eu peguei aqui, galera. Se não, vamos. Beleza. Beleza, vamos lá. Vamos. Beleza, galera. Boa, não vou parar de bater, não, mano. Não vou parar de bater, não. Não vou parar de bater, não, galera. Beleza. Tá, ganhamos o primeiro round aqui apelando, mano. Não vou parar de bater, não. Joguei apelando. Vamos, Kabuto, que ele vai vir. Ah, Kabuto, errar uma dessa aqui. Beleza. Ah, que isso? Ah, Diogo, nem esconde. Vamos. Que isso, mano? O cara errando ninjutsu aqui na frente dele, velho. Vamos. Beleza. Isso. Boa. Vamos. Beleza, galera. Tô com um negócio de força. Então, meu dano aqui vai ser um dano alto. Boa. Tá. Vamos bater aqui nele. Beleza. Boa. Tá tranquilo, galera. Lembra que eu falei que tem que finalizar ali no ultimate. Então, eu tenho que guardar... Então, eu tenho que guardar... É chakra pra usar o ultimate. Vamos. Sou. Ai, não posso cair nesse... Ah, ele me pegou no chão ainda. Tá, ele tá só com um... Só com uma substituição, galera. Boa. Vamos. Beleza. Tá. Boa, peguei. Vou ganhar agora. Agora eu acho que eu ganho. Agora eu acho que eu ganho. Será que... E se eu não ganhar, vai crachar o jogo. Fica vendo. Ah, ganhei. Ufa. É, tive minha revanche, né? Tive minha revanche. É que essa eu joguei mais certo, né, galera? A outra eu joguei... A outra eu dei aquela moscada, né? Agora eu joguei certinho. Vencemos. Uh! Ó, que linha embaçado. Mas conseguimos vencer mais uma, galera. Palminha pra esse cara. Palminha pra esse cara. E o Madara evoluiu mais uma vez. E chegamos no Madara com o Hinegan, galera. E agora sim o suporte dá certo, tá? Que é o Obita ali sem a máscara. Tá, o time dele é um time bem difícil, galera. Porque é Minato, Shisui e o Itachi. Então, tipo, o Itachi tem aquele amateraço dele. Toda vez que eu vou ruxar, mano, ele vai ficar tentando jogar o ninjutsu 2 do Minato. Se pá, mano. Ó, vamos lá. Ah, pô, parceiro. Vamos. Beleza. Vamos. Aí você não pode errar isso daqui, não, Obita. Vamos, galera. Tá, o amateraço salvou ele ali. Beleza. Vamos, usa esse ninjutsu. E vamos. Puxa agora o Kudifu... Ah, esse Rasengan aqui. Ele quebra, hein, galera? Rasengan é apelão, viu? Vamos. Vai sair meu negócio de força já. Saiu. Tá, vou ter que tomar muito cuidado com... O que eu mais tenho que tomar cuidado, galera? Beleza. É o amateraço, mano. O amateraço é o que eu mais tenho que tomar cuidado, galera. Boa. Deixa eu cair, não. Nossa, esse swing me cortando aqui que quebrou, hein? Vamos. Beleza, ruxei. Ah, galera. Isso que eu ia falar. Toda vez que eu for ruxar, mano, ele usar esse daqui vai me dar uma quebradinha, hein, mano? Opa. Tá, eu não posso ficar sem substituição, mano. Boa. Eu não posso ficar sem substituição. Agora ele tá sem substituição, eu posso. Uh! Ou não, né? Ah, galera. Se pá, eu entreguei o round, hein? Ah, eu entreguei o round, galera. Eu não poderia ficar sem substituição, mano. Tomei logo um duplo. Ah, olha isso. Olha a vida dele como tá. Eu acabei. Caraca, tá. Dá pra dar ali, galera. Dá pra dar ali, mano. É o que eu falo. Às vezes o ultimate arranca muito dano e às vezes não arranca nada de dano, né, velho? Eu tenho que tomar cuidado quando eu for ruxar, mano. Que ele vai usar aquele jutsu dominar toda vez que eu for ruxar, mano. Vai. Beleza. Peguei aqui no counter. Vamos. Vamos. Não vou descer por conta dessa amateraça aí. Beleza. Vamos. Opa. Tá, segura. Beleza. Carrega. Usa a força. Vamos lá. E ruxa. Beleza. Não voltou minha... Nossa, consegui pegar ainda. Tá, galera. Bom, o meu também pegou. Oh, que bom o katum, galera. Nice katum que eu usei aqui, mano. Vamos. Beleza. Vamos. Opa. Nossa, o range do madara salva, hein, galera. Nossa, o range do madara que me salvou nessa. O range do madara me salvou muito nessa, galera. Ganhamos. O range do madara salvou demais. Mano, esse madara é muito apelão, galera. Que madara apelão, velho. Vamos. E ruxa junto com isso. Vamos, dale. Ah, e aqui vacilei, hein, galera. Vamos. Beleza. Ele vai tentar quebrar minha defesa, né, mano. Vamos, madara. Boa, madara. Mano, madara é bom, galera. Nossa, o madara é muito bom, mano. Beleza. Ah, esse ninjutsu aqui não poderia ter caído, galera. Beleza. Eu não vou usar meu caminari, não. Não vou usar. Salva nós aí, obito. Ele usou o completo. Beleza. Eu não vou usar minha substituição, não. Vamos. Vamos. Beleza. Vamos. Boa. Caraca, galera. Eu ter puxado esse aéreo aqui foi maravilhoso. Vamos. Beleza. Tá. Eu só não posso ficar sem jutsu de troca, galera. Vamos. Boa. Mano, sorte que o Minato salvou ele, galera. Oh! Vamos finalizar de forma linda. Vamos finalizar de forma linda. Olha esse ultimate maravilhoso, galera. Nossa. Uh! 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 Madara é o pitbull, mano. Você é louco. Que carapelão, velho. Difícil, mano. É muito difícil jogar com um suporte só. Ainda mais quando dois suportes é muito bom. O time do cara era muito apelão, cara. Era um time muito meta, velho. Mas não deu, né? Não deu. Madarão. Caraca. Madarão mostrou aí, ó. Ele é arrogante. Beleza. Beleza. E o Madara evoluiu, galera. Chegamos na fase que o Madara escapou do Edo Tensei. Aquela fase que ele luta contra o Hashirama. Tanto que ele já tá até com o Hashirama ali no peito, galera. O time dele é o Obito, né? Porque tem que ter o Obito aqui, já Jubi. Que era o Obito Jubi. E o Sasuke. Eu coloquei o Sasuke, galera. Pra não ficar jogando com suporte só. Porque jogar com suporte é um pouco delicado, né? Vamos ver se o Sasuke salvar nós falando isso. Oh! Baila. Galera, o Sasuke desenrolou aqui, hein? Tá. Já usei o item de força aqui também. Vamos. Opa! Ai! Caraca. Caí nesse agarrão. Que lindo, hein? Oh, ele tá sem troca, hein, galera? Ele tá sem substituição. Eu vou tentar aqui pegar. Aproveitar que ele tá sem substituição. Ai! Não pegou. Nossa! Mas ele me pegou aqui de novo nesse agarrão, hein, galera? Nossa, o agarrão do Sasuke dá muito dano, cara. Beleza. Vamos. Tá aí. Fora, Naruto. E... Beleza. Vamos lá, galera. Eu não posso vacilar. Vamos. Boa. Tá. Eu tô bem na partida, galera. Salva nós aí, Sasuke. Beleza. Boa. Tá, galera. Vou ter que usar o counter aqui, hein? Boa. Usei o counter certinho, galera. Ah, ele quebrou minha defesa. Mas ele tá sem troca. Ah, eu... Agora eu vacilei, hein? Uh! Ah! Eu achei que teria me salvado. Eu vou perder o primeiro round, galera. Eu achei que o Obito ia me salvar. Nossa, que azar, galera. Não cancelou o Ultimate Jutsu. Ah, mas essa daqui eu afobo bem. Eu tava bem no round. Eu não poderia ter afobado porque eu vi ele sem substituição, galera. O time dele não é um time de bobo, não, mano. É um time muito rápido. Vamos lá, Sasuke. Sou... Tá, eu tive que usar de qualquer jeito a substituição. O que é isso, Obito? Obito. Eu achei que você ia salvar nós aí. Opa, boa. Tá, vamos lá, Sasuke. Sou... Vamos lá, galera. Aqui, tá. Eu vou tentar trocar aqui, galera. Calma. Porque eu não consegui encaixar o Ultimate do... Ah, agora que voltou as trocas dele, galera. Que complicou. Agora que voltou as trocas dele, hein? Boa. Beleza. Que sou... Ah, eu não queria fazer isso, galera. Ele tá com mais substituição que eu, mano. Boa. Ele recuou. Ah, ele vai virar Suzano? Não, por que eu fiz isso? Galera, eu fiz sem querer isso aqui que eu fiz. Vai, tenta pegar um pouco de longe. Tô. Sasuke salvou nós, galera. Ih, ih, ele finalizou o Ultimate e eu finalizei ele também. Ele finalizou o Ultimate e eu finalizei ele também. Beleza. Tá, agora vamos pro round decisivo. Eu joguei bastante nesse round com Madara e também joguei bastante com Obito. Agora eu vou jogar um pouquinho com o Sasuke. Vamos lá, Madara. Beleza. Ih, eu tava batendo no... Tá, galera, eu não entendi por que eu tava batendo no... Opa. No Naruto, né? Não fez sentido algum. Sou. Agora eu usei certinho aqui, galera. Troca. Ah, esse... Esse agarrão aqui eu já tomei várias. Eu não posso ficar tomando esse agarrão, não, galera. Opa, boa. Pelo menos pegou lá o Ninjutsu. Ele tá sem jutsu de troca. Opa. Beleza, galera. Agora o jutsu de troca dele voltou. Então eu tenho mais muito cuidado. Ele usou... Beleza, a mesma coisa aqui. Ele tá comendo o Sasuke, eu acho. Vai. Beleza. Tá, galera. Agora aqui complicou, hein? Volta aí e troca. Beleza. Nossa, essa troca voltou, mas eu já tomei aqui. Tá, galera. Eu vou ter que tomar muito cuidado, mano. Uh, venci. Nossa, no detalhe. Olha a minha vida. Nossa. Nossa, no detalhe, galera. Nossa, boa. Foi difícil. Ninjutsu é lindo e vencemos mais uma com o parceiro Madara, mano. Tudo bem que essa daqui, galera, eu usei bastante o Sasuke e o Obito, mas eu joguei bastante com o Madara. Eu quis jogar essa alternando um pouco. Faz tempo que eu não alterno, né? Então esse aqui dá uma alternada. E agora chegamos no Madara Pelão, galera. Estou com o Madara, o Obito e o Indra, até porque o Madara é a encarnação do Indra e eu quis colocar o Indra aqui nesse time. E eu acho que eu tô jogando contra o mesmo cara, galera. Nossa senhora. Isso. Ah, achei que ia pegar aqui, hein, galera. Ah, será que eu caí em dois Ninjutsu à toa, mano? Boa. Ah, eu achei que tinha pegado, mano. Como não pegou isso? Ah, é que eu vacinei, hein, galera. Tomei três Ninjutsu à toa. Nossa. Três Ninjutsu e um agarrão totalmente à toa, galera. Vamos lá, vai. Vamos começar a jogar, então. Beleza. Opa. Caraca. Tá impossível. Tá impossível de bater? Boa. Que isso, galera. Não, agora eu vou... Ó esse áudio que eu perdi aqui. Que ridículo. Beleza. Vamos. Olha isso. Ele não tá continuando batendo. Beleza. Vamos. Consegui escapar aqui. Ai, mas desse não deu pra escapar, galera. Mesmo jogando bem aqui esse final, eu comecei muito mal a partida, mano. Então vai. Solta isso daí. Beleza. Usou de força. Vamos lá. Que ele vai explodir ali. Ih, puxa, galera. Vamos. Eu não sei quem tá batendo. Ah, eu tô batendo. Vamos. Boa. Beleza, galera. Fez certinho esse meu pulinho, hein, galera. Vamos. Vamos lá, Indra. Opa. Ah, eu não vi isso daqui vindo. Boa. Você vai ter que usar a substituição. Ah, voltou já. Beleza, né? Salvou ali. Esse amatera salvou ele. Ah, eu tenho que tomar esse agarrão, galera. Porque você já levanta tomando esse agarrão, mano. Que é bem cruel. Beleza. Peguei o agarrão do madara também. Você não gosta de usar o agarrão? Vamos aqui usar o agarrão também. Vamos. Boa. Agora que eu tô com o item de dano aqui, vai dar muito dano, galera. Ai. Eu fiz ele gastar uma substituição totalmente à toa. Boa. Ah, eu não poderia cair nisso. Eu tenho que guardar essa minha substituição, galera. Boa. Ai. Vamos. Beleza. Vamos. E sobito. E? Ai. Se não voltar, deu ruim, galera. Ah, eu perdi de 2x0. Nossa, não voltou a minha substituição. Então, olha a vida dele. Eu vou pedir uma revanche, galera. Eu quero jogar com esse time mais uma vez. Eu acho que eu joguei mal e dá pra jogar melhor. Eu vou pedir uma revanche. Eu vou pedir uma revanche. E ele aceitou, galera. Ele aceitou a revanche. Então, vou poder ter o privilégio de jogar mais uma vez com esse madara. Eu quero ganhar, mano. Eu quero ganhar. É sério. Eu quero finalizar o vídeo com chave de ouro. Não vou mentir, mano. Mas vamos lá, então. Eu vou ter que... Pra ganhar aqui, galera. Eu vou ter que... Primeiro evitar de ficar tomando esses ninjutsus. Porque ele usa muito ninjutsu, galera. Vamos lá. Boa. Sabia que ele ia levantar de veneno. Então, eu já usei aqui o agarrão. Ih, agora bate. Boa. Pegou esse amateraço em mim ainda? Pegou a explosão, galera, da amateraço. Boa. Vamos. Beleza. Aê. Agora ele provou do pró-veneno, galera. Boa. Vamos, Bito. Vai. Isso, madara. Pô, eu tinha começado mal a outra, galera. E já nessa daqui eu comecei muito bem, mano. Opa. Ah, eu tomei esse agarrão aqui. Também não tinha como evitar, né? Ele vai... Ei. Ah, galera. Ele virou o Suzano. Mas eu acho que o Suzano só vai me facilitar, mano. Pra ganhar dele aqui. Eu acho que o Suzano só vai me facilitar, mano. Beleza. Ou não, né? Então é muito cuidado com o Suzano, galera. Vamos. Vai. Oh. Isso que eu ia falar. Saiu e eu tô batendo. Pegou a amateraço, né? Vamos. Isso. O primeiro round é nosso, galera. Tá. Esse daqui joguei certinho, mano. Certinho deu certinho. Vai. Joga isso. Isso. Fez ele gastar de ajutsu de troca, galera. Mano, no ajutsu de troca eu tô na vantagem, velho. Boa. Beleza. Uh. Uh. Acertei lindo. Acertei lindo. Nossa, esse ultimate jutsu é muito lindo, galera. Tá. Acertei lindo. Ai. Ele é muito apelão, né, mano? O Madara é apelão. Olha o tanto de meteoro que ele jogou. No Indra, mano. Coitado do Indra. Vou falar coitado do Indra, né? Porque, pô, o Indra é forte e ele aguenta, né, galera? Vai. Vou encher esse amateraço aí. Beleza. Opa. Ah, eu usei o calter totalmente errado, galera. Toma. Também que o ninjutsu... Oh, pegou o limbo. Coisa boa, galera. Beleza. Vamos lá. Não, não ia conseguir parar o vídeo. E time apelão. Que personagem apelão. Cara, eu amei. Eu amei muito fazer o Evoluindo do Madara. Lembrando, galera, que quem deu essa dica de vídeo foi um inscrito meu lá na live. Se eu não me engano, o nome dele é Potato. Então, eu vou estar sempre vendo o que vocês falam pra mim. E os personagens que vocês quiserem que eu jogue, eu vou jogar. Então, curta o vídeo e comenta o próximo. É nóis.